Sujeita-se a multa de 100% do valor do imposto devido Quem utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo ao recolhimento do IPVA Com autenticação falsa Então multa, sujeita-se a uma multa de 100% do valor do imposto Se utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo ao recolhimento do IPVA Com autenticação falsa Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão Onde registrou, matriculou ou licenciou o veículo A transferência de sua propriedade Então é facultado ao alienante comunicar a transferência de sua propriedade A comunicação que se refere ao capta desse artigo Desobriga o alienante da responsabilidade relativa ao imposto Cujo fato gerador ocorra posteriormente a ela Bem como os acréscimos legais Então é uma faculdade do alienante comunicar Mas essa comunicação desobriga o alienante da responsabilidade relativa a impostos Cujo fato gerador ao imposto cujo fato gerador ocorra posteriormente a essa comunicação Bem como os acréscimos legais O IPVA é vinculado ao veículo O IPVA é vinculado ao veículo A propriedade do veículo somente poderá ser transferida Para outra unidade da federação Após o pagamento integral do imposto devido E a propriedade somente poderá ser transferida No mesmo município Para outro município do estado Após o pagamento do imposto Ou das parcelas destes já vencidas Nenhum veículo Nenhum veículo será registrado, matriculado Nem licenciado na repartição pública competente Sem a prova do pagamento do IPVA vencido E dos acréscimos legais quando devidos O contribuinte ou responsável Deverá manter arquivados pelo prazo de 5 anos 5 anos contado no primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que ocorreu o fadirador O que? Os comprovantes de pagamento do imposto